bom olá pessoal bem-vindos do robinson já deixa aquele like no vídeo se inscreve no canal e hoje vou continuar com nossa saga na nossa semana do neza né vou fazer uma missãozinha aqui faz há tempo rapaz que não fazia que é o seguinte no hard baby frame aparei aqui do copo eu tô na versão 110 acho que é aqui ó tá então tô liberando todo modo aço os plantinhas solo tá então paramos aqui vamos continuar aqui em helena missão de defesa beleza no modo aço estou com o meu nosso Onesa beleza fiz algumas modificações aqui para poder fazer defesa com ele e vou mostrar para vocês a nossa bildzinha que temos aqui na defesa tá com relação ao outro vídeo anterior eu fiz algumas modificações que foi o que deixar um pouco de duração aqui certo a gente vai fazer gente a gente deixa um pouco de alcance aqui ó com 190 tá tira um pouco de força por mais um alcance para que a gente vai usar o nosso 4 do neza para fazer um controle de grupo ali durante a nossa defesa show de bola tá o resto estava com a mesma coisa vou deixar no finalzinho do vídeo os outros links do do neza tá que a gente fez o vídeo e aqui nossa órgãos vai usar tá para poder fazer com mesa show de bola deixei uma com viralzinho porque acontece a gente vai estar em com inimigos que são brilhinhos verão produzido a partir da combinação de dano glacial e tóxico beleza apresenta maior eficiência contra clones grilhinho e se a gente vai fazer beleza eu coloquei aqui nosso companhia ados tá aqui se você tiver é que eu não tenho essa conta da gente vai ficar mais forte ainda eu não tenho aqui ó o dignir ainda também não nessa conta eu tenho uma pacote um dos corpos infestados mas não tendo dinheiro ainda tá então coloquei o ser oito no lugar se você tiver do grilhinho mais forte ainda tá joguei aqui uma liga de força e com round está a minha a minha obra escova foi feita do que o elétrico tá vendo aqui ó só que eu quero fazer um viralzinho depois esses dois modzinho aqui show então tem inclusive o perfurante elétrico e o viralzinho aqui para estar ajudando o nosso galvanizado a mais aptitude beleza aqui mais danos e menos precisão e é interessante também gente lembrar que é o seguinte sabe que a obra que ela dá uma repulsão o nesa quando você tiver a terceira habilidade ativada que essa aqui ó tá ela evita que você se joga para trás show até com só aquele infestado que joga aquela garra e vai te puxar para tirar o seu status lá e também pede show de bola na tô usando também aqui ó não vou estar usando nossa talzinha mas vou deixar pra vocês aqui tá vou deixar de viral também show de bola aqui ó um viralzinho tá a nossa nossa zao eu fiz com conexão ekawana huang punho laca e golpeador bala tá e vou aqui tá usando também nosso fiozinho tá que é um que é um peraí peraí de qualquer urras nosso urras cobrou-se a raça tá porque ele vai enterrar algumas coisas lá entre elas mana pra gente porque a gente vai precisar de mana né ou energia para estar usando aqui ó a nossa quatro da mesa para controlar o grupo tá para a gente não evitar de explodir tudo lá show de bola e deixa duração aqui para a gente ter bastante duração lá então vamos lá para as porrada beleza então espero que você deixe o like no vídeo gente vamos lá fazer nossa defesinha solo então tô liberando os planetas modo aço tá entrando aço sabe que os inimigos tem level 100 mais vida escudo e armadura 250 por cento então tudo aqui em helena tá modo solo isso aqui vai dar conta acho que dá acho que dá gente também antes de mais nada eu quero convidar vocês depois a quem tiver que tiver uma oportunidade de acompanhar nossas livezinha aqui na delive tá de segunda a sexta das 6 horas da 6 é da 6 18 horas até umas 11 mais ou menos de segunda a sexta beleza espero que na delive no descritivo tem um link aí pra vocês foi de bola vamos lá opa ó se eu der um tiro aqui agora ó ó ó tá vendo só jogado pra trás não sou usando o 3 uneza ó pá tá vendo aqui ó ó do tiro nada acontece beleza eu aproveitei aqui gente as cores da minha ogres eu deixei tudo preta as energias para evitar de ficar que a flor da ser de imagem na tela tá bom chegou aqui perto 1 tá vou ficar passeando aqui ó com o meu 1 aqui ó tá e aí você dá umas porradinha meu cachorro tá aqui e vai desenterrar um pouquinho para dar mana para a gente ó tá lá e vou atacando ó e vou atacando aqui ó se quiser posso até o 4 agora pá tá vendo ó já deixo já evito de dar dano na minha meu objeto de defesa aqui tá essa sacana ó ó tem uma espetadinha aqui ó bom ficar aqui no meio mas garantida para não fazer besteira i E aí Eu aperto o 3 de novo, que eu to ocupando uns daninhos aqui, se precisar um pouco mais eu uso 4 assim se você apertar pro meu lado, tá, deixa sempre um ativo né, do Neza né, é, dá tudo a ser de imagem né. Deixa eu pegar uma andadinha aqui ó, não to usando 4 ainda tá gente, só usando a Ogres que ela dá esses bichos que ficam meio parados ali ó, com dano né, tá, vai ó. Vou pegar um inimigo aqui, são 5 rodadinhas né, o bom é que você quiser fazer uma missãozinha aí né, pra liberar o aço, vai o Neza rapaz, tá vendo ó, o objeto de defesa sobrou um pouquinho dano tá vendo ó, agora vou pegar um de novo ó, vou sair andando aqui, aproveitar pegar esse, nosso foco né, dá uma rodadinha aqui e tal, tá vendo ó, tá com bastante, tá com 40. 5 segundos né, quase 1 minuto isso aí né, de novo aqui, se o bicho eu pegar, apertar, eu venho e aperto né, o 4 pra dar uma segurada nos bichos, tá vendo ó, por enquanto tá, posso vir aqui pra dar o 4 uma vez, segurar um pouquinho aqui tá vendo ó, só pra dar uma, matar o bumbum aqui desse lado ó. Ah, eu também estou usando o Neza e o Grace né, tem isso né, mas eu sei que você vai fazer no aço, já deve ter né, você no aço aí já deve estar com bastante item né, tá vendo ó, você apertar o 4 de novo, aperta o 4 de novo, já segura eles de novo, tá vendo ó, tá vendo ó, tá. Vou apertar o 2 também, dá um topzinho, 2 aí, vai dar um daninho aí, no máximo, confesso, eu não sei se ele é muito útil, tá o 2 aqui. Cadê? Ae, pera, pera. Espeto 3 de novo, está tomando dano, vou ficar es queen, 1. 4 de novo, o cacho, ish, do meu cachorrinho tomou com dano, ele vem aqui a Fiozinha, ele me dá mana né, ele raspa o chão, tudo contrôle, controle, tudo controle, tudo controle, beleza. E aí, gente? Como vocês estão nesse dia? Gente, não esquece que a gente pudesse fazer uma continha de live lá, pra acompanhar a gente. Tá vendo? Tá um pouco lento, né? Vou também usar aqui, ó, as minhas alzinhas, pra dar uma adiantada, né? Vamo lá, não tem muito bicho aqui, deixa eu... 3x... Vou tá usando o tarma também, tá, gente? Tô dando só aqui. Lembra que toda build é uma sugestão, né? Só que dá pra dar controlada legalzinha. Tô meio lento, mas não tem jeito. Mais bicho aqui... Vamos a minhar algo de vez, o que é mais fácil. Não esquece sempre de deixar um ativado do mesa. Vamos tentar ser menos... Precavido, né? Deixa eu juntar mais bicho aqui. Pega um aqui, dá uma passadinha aqui. Tá... Deixa eu chegar mais bicho aqui, né? Naaah, sério mesmo? Ah, com o Acólito. Ih, tem esse lado também, né, gente? Mister Acólito, né? Deixa a minha arma mesmo como... Cadê o Acólito? Ó, aí embaixo, ó. Por enquanto, deixa ali embaixo. Tá por aí. Mas matou o meu cachorro. Matou o cachorrinho. Figura aí. Caraca. Tá uma forradinha aí, você. Vamo lá. Oi, oi? Aperta o trem de novo. Pega o trem de novo. Pega o trem de novo. Ele quer me levar lá pra fora do negócio, né? Vem cá, maldiço. Feste. É, safado. Tá lá embaixo, ó. Vou deixar ele morrer sozinho. Feste. 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 que ele tirou, sabe o que? Ele tirou um pouco da minha mana desculpa de novo eu vou pro que ta aqui ó jogar uma bolachinha de mana aqui, tá? se eu for tu ver, ele recortou da minha energia não contava com isso recutei de novo aqui opa, peca o 3 aqui o cachorrinho ta... ta difícil hein gafiozinha vamos bater em você e ouvir você não fica invisível né, manter do jeito vamo lá não vamo lá se você quiser uma defesa ficou um pouquinho mais lenta mas do jeito né, o nosso Nez aqui controla demais vou dar um 4 de novo aqui vai ser pior lembrando que isso aqui é mais pra você fazer a missãozinha ta gente, então se quer fazer a missãozinha aí Cadê você aqui, ó? Prontinho Faltam mais duas ordens aí Pra você ficar até aqui, né? Não esquece de deixar like no vídeo, gente Esquece de deixar like no vídeo Se inscreve no canal Aperta 1 aqui, né? Não deixa a Unesa sem Essas energias Vamos tentar usar um pouquinho menos O 4 agora Vou controlar um pouquinho O dano aqui Calma que o meu cachorro tomou o controle da dano aqui Aperta que não tem um lado assim certo, né? Calma o meu 3 aqui Matar por área Minha patrulha nessa parte primeiro ali, ó Não gosto desse aqui Tem um cara aqui Ah, meus amigos Vem mais perto de mim aqui Pego o 3 aqui Pode usar outra arma também, tá, gente? Acho que tá meio lento porque Tô mais com termos de defesa, né? Tô mais aqui deixando o nosso Objeto ali Sem tomar dano, né? Toma dano e toma, né? Mas não tava tanto Como eu mais podia tomar, né? Ok Vai faltar mais uma aqui, ó Meu, tá vindo o que agora? É sério? Tá vindo o Stalker? Não, quando você quer gravar vídeo Vem tudo, rapaz Agora vem Stalker Ah, não Vem o Gusto de novo Se você Stalker Deixa eu pegar essa peça Se eu não queira quebrar meus negócios, né? Acho que ele ficou entediado com o amigo dele Você matou meu amigo? Vou mais defender aqui Deixa ele pro canto Deixa ele morrer sozinho Só vindo yo Eu acabei de pegar Não toma Eu acabei de pegar O pain da morte Aí a pessoa Eu acabei de pegar Esse ataque Dois Tá Dois Vouac E viele ? Eu acabei de pegar Valeu Deu dois negocinho eu ganhei um pouquinho de mana aqui ó porque essa corte de mexe é bom você bolacha de mano deixa nunca deixa ficar sem bolacha de mano aí não tá e senão o zinho pode não vai ser a dificuldade de deixar bichinho vivo né joga outra bolacha de banho aqui ó vamos lá Ah, vamo lá Vou matar por aqui esse pedaço aqui Não Não Vou tirar aqui Eu fiz bastante bicho aqui Tô controlando demais Beleza Vou matar por aqui Todo mundo no espeto rapaz Cadê o outro? Aqui ó Se eles chegam mais perto Eles estão um pouco longe Eles estão É isso aí ó Tá vendo? É controle do grupo mesmo aqui né? Cadê o outro ali ó Tem mais aqui Tem mais um aqui? Pronto gente ó Ficou meio longo o vídeo Mas vocês perceberam o quanto O Neza né? Consegue controlar os inimigos né? Você viu? Ele já era um pouco mais forte Mas você viu ó Rapaz Mas vai vir um outro acólito aqui? Será? Não Ele vinha outro aqui Pô gente você viu aí né? Demorou mais do que previsto Mas você Deve entender o quanto que É possível controlar Uma missão de defesa com o Neza né? Se você vir com um amigo seu aí Que também é forte Rapaz O bicho fica aí até Né? Então dá pra você entender aí Que deu pra controlar bem aí O grupo Falou gente? Deixa o like nos vídeos Ficou um pouco mais longo que eu imaginava Né? Mas você viu que O bichão Aguentou o tranco aí né? Ah e também aqui gente Que te ajudou bastante aqui ó Tá? Não esquece de fazer isso aqui ó Uma dica finalzinho tá? É além de você deixar aqui Esses mods aqui Que é interessante Tá vendo? Aqui ó Esse aqui é legal Quando você usar milizinha Mas o que seria mais interessante ali Pra matar o acólito Sabe o que seria? Na minha azal Isso aqui ó Eu teria que ter usado isso aqui ó Uma azalzinha Com corrosivo Tá? Corrosivo aqui ó Essa seria legal Pra eu estar matando o acólito Beleza? E uma dica que é legal também pra vocês aqui ó Sempre deixando consumíveis tá? Pra quem vai fazer no modo aço Isso aqui ó Que é importante você fazer também tá? Sempre deixa isso gerar dor e energia Tá? Sempre deixa aí um Um pouquinho feito tá? Pra você não tá Se tiver alguma coisa lá Você vem aqui ó No seu consumíveis E você usa ele aqui tá? Lembrando que no modo aço gente O gerador de energia Tem um limite tá? Você tem um tempo Pra você usar ele a cada Não sei quanto tempo vem Uma hora A cada 30 segundos Uma coisa assim tá? Beleza? Então deixa o like no vídeo Pra você gostar do nosso Neza Para fazer missãozinha aí De defesa no modo aço Valeu Deixa o like no vídeo Tchau